O que que é? Essa aqui é aquela que infla Não, essa não Tem uma Tem uma que infla, né? Que é tipo o airbag Que fala É, faz propaganda Eu nunca vi Ela de perto, mas parece ser Boa É, deve ser Tá filmando, falou que aparecesse no vídeo Lá esses dias, falou Obrigado, bom trabalho Falou Bom dia, boa tarde, boa noite Ou boa madrugada Aqui saindo do posto O frentista Ali Interessado em saber sobre Sobre a moto Sobre itens De segurança Que bacana Uma pessoa pensar assim Não pensar só Apenas em Em moto E tal Fazer manobra Que ele também perguntou Antes de estar gravando Mas se preocupou também Com segurança Muito bacana Achei interessante Parabéns pra ele Parabéns pra ele E E aí Graças a Deus Passando A casa dos 700 inscritos Faço Porque gosto Porque eu amo As duas rodas Com unidade Pra todos nós É Procuro passar A sensação de dirigir Uma moto Pilotar A moto Pra quem gosta E pra quem pretende Também dirigir E com isso Não apenas Mostrar aqui Passar as imagens E etc Mas passar Um conteúdo a mais Ou seja Alguma dica A dica que hoje Foi Logo no início Que eu falei Que o frentista Comentou Sobre segurança Então procura galera Quando for andar Mesmo que for na cidade Procura usar uma roupa Que passe segurança Pra você Uma luva Uma jaqueta Boa Uma taça Resistente A parte do passado De preferência Uma bota Por que bota? Muitos perguntaram Por que O treza bota Eu uso tênis mesmo É Por um simples fato Galera Que o tênis Se acontecer uma situação De emergência Ele Sai fácil do pé Então se ele sair fácil Do seu pé Mesmo que seja Alguma coisa simples Uma simples queda Ou até algo Que Deus nos livre De algo mais grave Então Saiu o tênis Vai machucar Ou bateu alguma peça Na estrada Caminhão Às vezes derruba As coisas Na estrada Uma pedra Uma ferramenta Bateu no pé No tênis A segurança É frágil E a bota Não Ela é mais resistente O lateral É mais resistente E também Pelo seu cano Um pouco mais alto Dificilmente Ela vai sair Do seu pé E no caso De ocorrer De você Pôr o pé No chão De alguma emergência De uma situação Vai evitar De torcer Seu pé A bota Ela proporciona Essa segurança A mais Para você Entendeu galera Isso aí Foi um espírito E gostar Dá um like Se inscreva No canal Quem não Não se inscreveu Ainda Obrigado Mesmo assim Por estar visualizando Esse vídeo Valeu galera E vamos que vamos Atenção redobrada Aqui nessa pista É um trecho De pista Pista simples Então Estou contrapassando Mas Estou passando De segurança Antes de tirar Contrapassando Vamos olhar Para o professor Ver se não vem Vindo ninguém Atrás Sinalização Olho lá na frente Atenção Muita atenção Redobrada E principalmente De quem sai Dos acostamentos Sinalizei Olhei no retrovisor E está livre Tem uma reduzida Faixa liberada Botei Carro lá na frente Sempre atenção Com isso É Aqui Deu para arriscar E vamos respeitar Também aqui A faixa Né pessoal Lembrando Lembrando que Às vezes É Não aconselho Alguns Alguns momentos De Imitar O meu estilo De pilotagem Porque Eu faço Muito teste Então Estes vídeos Estão afins De teste Galera Lembrando também Galera Aqui Eu piloto Uma Yamaha MT-07 Sempre comento Que é uma moto De dois cilindros Muitos não gostam Do som Do ronco De dois cilindros Mas é uma moto Que nos dias atuais Como a economia Nossa Anda Complicada Né E A gente precisa Economizar A moto De dois cilindros Pessoal É uma opção Interessante Pois ela é um pouco Mais econômica Do que as motos Quatro cilindros Né E os motores Modernos Hoje em dia Mesmo Sendo quatro cilindros Mesmo sendo Dois cilindros Né Os motores De hoje em dia Eles possuem Um rendimento bacana Coisa que antigamente É A moto De dois cilindros Tinha um torque Uma força Já em baixa rotação Né É Em alta Por exemplo Uma pista Ela perdia O rendimento Perdia Em relação A quatro cilindros Hoje em dia A melhorou muito A tecnologia O desenvolvimento Dos motores Melhoram muito Em relação As motos Dois cilindros Né Ela possui Um rendimento Rendimento bom Em baixa Em baixa E melhora muito Em alta A Yamaha Mesmo Trabalha Com a tecnologia Com a tecnologia Crossbrain Crossbrain Que é um ângulo Né O Vila Pequim Ali Trabalha Um ângulo diferenciado Onde procura Manter torque Força Em todas As rotações Todas as rotações Em baixa Ou em alta Ou seja Na cidade Ou na estrada Beleza galera Agora aqui Já pegando A pista Duplicada Um pouquinho De trânsito Galera Obrigado Fique com Deus Acompanhe os próximos vídeos Vou dar uma Uma fechada por aqui Lá na frente Eu volto a filmar Valeu Tchau tchau Foo Es Pinchibrasil